E agora vamos ao próximo telefonema. Alô, quem é que tá do outro lado da linha? Quem é que tá do outro lado da linha? Quem é que tá do outro lado da linha? Quem é que tá do outro lado da linha? Quem é que tá do outro lado da linha? Quem é que tá do outro lado da linha? Quem é que tá do outro lado da linha?